E aí meus queridos Saralovers, pra quem não conhece sou o Rafa, essa aqui é a Saravan, a gente tá vivendo na estrada aí com ela e aquele cara ali atirado ali embaixo é o Vand, aí Vand cara o Vand foi o cara que fez aqui ó, essa escadinha traseira, ele tem o refúgio do metal e meu, ele manja muito cara e a gente conectou as ideias pra fazer essa escadinha com grau, que ela ficou toda estilizada com os degrauzinhos de madeira, com o parafusinho inox, ficou fantástico, mano, isso aqui ficou assim ó, um troço feito por um profissional mesmo e aí nós tinha comentado de algumas outras coisinhas que a gente quer fazer, o Vand tem alguns metais sobrando aqui e aí tem esse, vamos dizer assim, uma barra, uma barra em U e aí cara, nós vamos usar isso aqui pra fazer um avanço aqui ó, no para-choque traseiro porque a gente quer pegar agora a estrada para Argentina então a gente precisa ter, não sei se você sabe, mas a gente precisa ter tudo o que tá no carro até o limite dos para-choques por exemplo, aqui a gente tem o nosso suporte de step então, nós vamos ter que ter um para-choque até o limite do suporte de step então por isso a gente vai fazer, a gente vai depois, cara, vocês vão ver nesse vídeo vocês vão ver como vai ficar, as ideias aqui estão conectadas novamente e com certeza vai sair um projeto ao nível dessa escadinha aqui que ficou fantástico, inclusive eu vou deixar o link do vídeo completo são dois vídeos de como a gente fez essa escadinha e vocês vão ver, cara, ela saiu do zero um projeto assim totalmente artesanal, da hora e vou deixar todos os contatos do Vand também na descrição do vídeo e vou meter a mão, o cara tá fazendo tudo ali, eu tenho que ajudar também ó moçada, depois de uma trabalheira pra tirar esse para-choque aqui da Saravan até o original não é difícil de tirar, se for ver, porque são quatro parafusos aqui porém, como eles tinham colocado um engate-reboque, foi instalado tá ali, ó cara, tava bem preso, né Vand? olha o tamanho dos parafusos umas crianças M16 e daí mas daí também não foi tão difícil, a gente conseguiu, teve uns parafusos e a gente teve que cortar fora a cabeça daí tiramos e aí agora a gente tava discutindo umas ideias aqui o Vand deu uma ideia boa, até uma ideia que eu nem tinha pensado só que, pra fazer isso, acho que vai ficar meio baixo demais a traseira que seria assim, ó imaginem assim, tá? ó, esse aqui, o cara tem que visualizar a ideia lá na frente tu pega esse para-choque aqui imagina aqui em cima, aqueles chão de ônibus até vou deixar uma imagem aí pra vocês aqueles de alumínio em toda a parte de cima, que seria um para-choque único e aqui seria a traseira, ó a visão traseira do para-choque até com o engatezinho de reboque aqui, ó só que esse engate-reboque é outra coisa que a gente tá pensando em tirar porque dizem que na Argentina não pode nada que passe o veículo então teria que ser um engate-reboque removível né, mas a gente tá vendo ainda e, bom essa ideia aqui, cara, eu achei que seria a mais bonita vai ficar show de bola porém vai ficar muito baixo que a Saravan quase encosta já em alguns lugares só que eu vou, até lembrei agora, Vand que eu vou erguer as malas traseiras já vai dar uma altura, já vai dar uma diferença é, até porque as caixas d'água tão muito baixas é, daí a gente tá estudando aqui e a ideia inicial que seria seria aquela de fazer assim, daí ó assim, daí seria um para-choque mais fininho olhando por trás mas o que a gente pode fazer é aquele alumínio que vem aqui, ó ele vai vir e fazer uma dobrinha e passar tipo um centímetro e meio pra baixo que vai dar uma visão num para-choque mais larguinho então a gente vai ver, vai estudar aqui pensar e ver o que a gente faz vamos lá moçada, novo dia por aqui é, na verdade, nova noite, né que aqui no Vand a gente trabalha mais à noite do que de dia e agora a gente já decidiu o projeto, tá fizemos um desenho aqui, ó nós tínhamos duas opções fazer aqui curvadinho e fazer ele mais agudo aqui o grau aí a gente resolveu fazer redondinho eu falei pro Vand que as as curvas da Saravante todos os para-choques são mais arredondados então vale mais a pena a gente fazer redondinho, né e o Vand deu uma ideia de fazer assim, ó vai ficar um para-choque mais larguinho na traseira e comparando a esse para-choque que tem originalmente nela vai ficar bonito, meu vai ficar mais bonito então a gente decidiu que seguia a ideia do Vand e fazer ela mais alta a traseira vai ficar mais robusto, né mais largo e vai ficar legal e uma coisa que eu achei até que ia acontecer é que ia ficar muito baixo porque às vezes a gente vai subir uma lombinha e quase pega na rua essas subidinhas de casa só que agora a gente subiu as molas como a gente mostrou no vídeo aí acho que é o vídeo anterior, talvez a gente subiu as molas traseiras então vai ficar show vamos dar, vamos fazer um barulho eu tava olhando pra esse metal aqui do primeiro jeito que tu veio aqui em casa isso aqui dá pra fazer um para-choque aqui, ó verdade não escapou, né, o metal ô mano, deixa eu aparecer junto e outra coisa que isso aqui também é um para-choque, certo? sim mas ele também é o primeiro degrau da escada da escada da escada traseira ah, sim, exatamente exatamente ele fica embaixo ali dá um palco em pouco, né é porque o primeiro degrau ficou altinho sim e daí ele vai ser o primeiro degrau da escada e vamos dizer assim tu fez a escada até vou deixar o link aí na descrição da escada que o van de fez, ó show assim, ó continue lá continue lá a escada mais bonita que vocês já vão ver pra trafic tá disparado, não não é porque o van de fez ele tá aqui 100% personalizado ó meu coisa de primeira vai tá aí na descrição e agora seguindo vamos dizer o primeiro degrau da escada que tu fez vai ser o para-choque também sim, o para-choque bora então bora trabalhar bora trabalhar ah, ô Vandi explica aí pra nós esses cortes que tu vai fazer aí porque tem muita gente que se interessa também, né como fazer uma curva os cortes, né primeiro a gente pensou em fazer aqui com um grau, né 35, acho que dá 35 graus aí vamos fazer um 45 mais arredondado, né vai ficar mais arredondado não vai ficar tão quadrado vai ficar mais arredondado tá e aonde que tu corta aqui? seria nos três riscos? é, eu vou fazer o primeiro corte do meio né aí depois eu vou fazer o corte lateral pra poder fechar e ir fechando ele ah, daí essa parte aqui vai ficar mais arredondada só só o lado de fora aqui o lado menor que eu vou cortar ele todo e o lado de dentro eu vou cortando aos poucos ah pra mim entendo o grau sim e se caso ficar um furinho digamos aqui tu preenche de solda daí a gente vai preencher de solda põe o preenchimento chama na solda aham bora bora ó moçada se iniciou aí agora a gente vai vai ajustar ali já tem um ano bem mais evoluímos aqui agora a gente botou a nossa navã pra ver e aqui assim a gente vai fazer um acabamento seguindo reto aqui ó indo até aqui embaixo porque essa partezinha meio que aparece aqui assim tem a poloina aí ele esconde e a gente vai fazer dos dois lados isso a gente pensou em fazer redondo até como eu comentei mas depois a gente mudou o projeto e fez ela mais bicudinha mesmo daí talvez eu vou fazer o alumínio arredondadinho aqui em cima da hora vai ficar muito massa a visão traseira um para-choque muito mais robusto agora vai render e aí saudade eu não enxergo nada e aí vai encostar aquele aramezinho lá naquela peça tá bom a gente tá mais prata lá tá bom e aí tá bom tá eu vou baixar isso tudo isso ok isso pode apertar e aí tá vendo que tá fazendo as bolinhas tem umas bolinhas ali é a solda isso deixa eu mostrar tua solda aqui vamos ver olha ali rapaz agora finalmente estamos filmando de dia aqui né Vande geralmente é a noite tá calor né geralmente é frio é bom tá calor porque hoje a gente vai mexer com tinta gurizada e olha só o acabamento do cara ó muito da hora e agora a gente vai pintar de pretinho aqui e depois eu botei o alumínio aqui ó olha o alumínio ó ficou o tamanho perfeito a gente botou em cima agora a gente só vai dar uma arredondadinha nos cantos ficou muito da hora tô só por ver isso aí no lugar e aqui vocês lembram que a gente tinha deixado reto né o Vande fez todo o acabamento indo pra baixo lateralmente vai ficar muito da hora também bora então de noite tem uma jantinha ainda jantinha e ceba moçada dando uma limpadinha agora passando um tinerzinho e vamos pra tinta cara eu acho que a parte mais tri de mudança é a tinta que aí dá o acabamento e tal é da hora é moçadinha novo dia por aqui ó e olha esse para-choque pintado olha só que coisa mais linda bem louco ó o bicho manja manja da pintura e aqui a gente vai dar só uma arredondadinha nesse canto para não ficar tão quina dos dois lados ali e vamos rebitar aqui em cima a gente furou ontem aqui o Vande fez todas as marcações já e vai ser rebitado ó meu coisa linda isso aí é gostou vai dar até pena do cara pisar em cima disso aqui e olha só a solda aqui ficou perfeita só por ver como é que vai ficar lá a gente vai só terminar aqui já vamos meter na saravã a gente acampou ali na frente dormimos logo aqui embaixo dormimos ali na saravã e agora também tomamos um cafezão aqui e vamos terminar o servicinho dale barbada primeiro degrauzinho muito rápido gente nossa o grisado sem palavras olha só isso aqui meu ah moleque nossa ó meu ficou lindo demais ó firmão velho que lindo olha só o detalhe que deu na saravã pra trás que da hora nossa muito creio curti o resultado massa né barbada o que a gente colocou nada perfeito perfeito nossa que loucura que loucura que da hora nossa esse nível que a gente tá agora com a saravã é um sonho velho nossa só melhora incrível cara dá pra atravessar o mundo já com a saravã Deus o livre e eu quero fazer mais um um estribo lateral aqui também ó porque é é muito bom pra subir dentro da saravã e é um degrauzinho alto aqui fazendo um estribo vai esconder a caixa d'água e também vai ficar harmônico com esse outro aqui né que massa grisado nossa sem palavras a caixa d'água Legenda por Sônia Ruberti